Tô querendo ir pra cima desses brothers aí, hein, mano? Marquinhos, manda um salve do Trangli, que consiste em enfiar um pilar em nível e correndo morder a cabeça da Beluguinha. Que isso aí, que paizão. Deus tem o melhor pra você, mano. E valeu o capia urbano brigadão pelos seis meses de sub aí também, for real. Vixe, o menor nós meteu o pé daqui, hein, mano? Caralho, caralho! Caralho! Meu Deus! Que porra é essa? Oi, velho, bom dia. Salve do Zóio? Você sabe onde é a rua Churros Bango, todos os vagos? Tá assistindo sua live, isso é bom ou ruim? Ah, mano, é bom porque eu tô fazendo companhia pra você, mano. Mas pode ser ruim se você não prestar atenção no trânsito, né? Não trola não, doidão. Ah, o baizinho dele igual, tá ligado? Muito gostoso, hein? E aí, Urgotão? Lembra do que você fez no Earth Game? Esse cara é diferente, mano. Esse cara é diferente. Parece que ele fez a mesma coisa lá no Earth Game, mano. Ele fez a mesma coisa, mano. É GG esse pai, hein, mano? Lembra daquele Earth Game lá, Urgot? Lembra daquele Earth Game lá, Urgot? Que isso, galera? Aí é brincadeira, uai. Que que é isso, mano? Esse cara aí, véi. Brincadeira, véi. Caralho, mano. De novo, véi. Nossa, esse cara, ele tem um negócio diferente, mano. É ruim, mano. Mas você pode. Só que aí você pode acabar morrendo. Você pode acabar fodendo o seu time. Vai matar o seu time. Fazer eles perder o Wave. Que isso? Meu Deus, quem viu a Gwyn? Nossa Senhora, coitada. Parecendo o Carioca lá na época do BRTT. Quem lembra? Nossa. Certeza que foi de troll. Será, mano? Nossa, essa aqui foi bom demais pra ele, hein, mano. Nossa, agora esse aqui foi horrível pra nós, mano. Já o que, Galinho? Você jogou um carinho no saco? Já. Você gostou? Foi legal, mano. Foi até uma... Como é que eu posso dizer assim, sem maldade? Mas esse... Pô, Galinho, faz isso não, mano. Faz isso não. Sabe quando até, tipo assim... Deixa eu ver se eu posso falar... O Piel fez em uma, mano. Sabe quando deu até uma molhada, Galinho? Você senteu e pensei, é, uai. Que isso? O geladinho, mano. Quando solta a colinha, você fala, né? Não, não é nem soltar a colinha, mas ficou geladinho, entendeu? Vai ser anato top, mano. Mas se pá nem precisa do anato top, acho que eu levo no auto-ataque, hein, mano. Ué, família, é isso aí mesmo, mano? O acontecido é isso aí mesmo? Eu senti que a Gwen sabia que eu tava ali, só que ele não queria deixar na cara que ele sabia. Acho que ele foi querer baitar, sei lá, mano. Ó, leva isso aqui, pelo amor de Deus, Galinho. Deixa eu mandar um temgame. Ah lá, ele mandou, sabia nada! Ah, mano. Os caras... Sabia não, família. Relaxa, ele não sabia, não. Ah, lasqueira, véia. Mano, eu tinha certeza que ele sabia, mas ele queria disfarçar que ele sabia, saca? Ah, nojeira. Ó o Renatinho, ó o Renatinho, ó o Renatinho. Ó! Ó o Renatinho, ó o Renatinho, tacas, ó o Renatinho. Mentira, velho, que ela conseguiu aqui, mano, me bateu ainda. Que range é essa, porra? Que range é essa, velho? Cadê a Diggs? Eu tava caçando o Renatinho, eu nem vi, velho. Que range é essa, fi? Tuk! Ah! Tuk! Ah! Meu Deus! Não! Que poe... Ah, tá, véi. Ah, para com isso, de novo, mano. De novo esse kart, isso aí, véi. Caralho, foi da hora, né, véi? Na moral, esse duelinho foi da hora, mano. Desvia, desvia! Boa, garoto. Tá, morreu só a Lulu, né, mano? Ainda assim, tá embaçado, mano. Nossa! Que isso? Caralho! Tá acontecendo, família? Ah, o cara tem zoe... Ah, e agora é GG, véi. Ui! Mais um ataque que eu matava. Tira o wave aqui, pai, tira o wave aqui. Ô, vocês viram que o Kork apertou um... O W e ele tomou o IK? Mano, como que eu matei ele, véi? Mano, por que que eu matei ele, véi? Que isso? Uai, galera, e aí, mano? Mano, o guerreiro aqui... O bolo de banana, mano. Ele falou que tem 20 anos, é BV. Aí ele tá trocando a ideia com a guerreira. Falou que o papo tá ficando quente. Ele quer que eu ensine ele a dar uma beijoca. Vai, paizão. Você vem nela aqui, ó. Pronto, mano. Essas coisas aí, você... Não sei, mano. Existe tutorial pra essas coisas aí, mano? Esse cara provavelmente vai fazer mid barrar alto. Nossa, como que eu não vou mentir pra vocês, não? Eu tô com muita vontade de cagar, véi. Vocês lembram a hora que eu forcei no Aplay ali? Deu vontade de cagar real em mim, véi. Nossa, tá até meio agoniante aqui. Uai, Rise, não vem aqui pra cima dele, não, véi. E eu acho que é... E deve ser uma cagada braba, viu? Não vou mentir pra vocês, não, mano. Falando bem na sincera aqui. Sendo bem transparente. Fala, Marquinhos. Fala, é, né? Tá vendo, né? Ó, só que eu falei que ia top, né, galera? Só que eu não vou top, não. Eu falei mais pra enganar eles. Eu vou ultar mid pra matar a Ary, tá ligado? Então eu falei mais naquela pegada de enganar. Tá entendendo? Então eu vou só enganar eles, hein? Nossa, como eu sou um cara enganador. Nossa, família, eu não enganei ninguém, mano. Tava cá a mentalidade do enganor, achando que eu ia enganar os rapazes ali e tal. Faltou esperar a Ary sair mais um pouco, né? Tô vindo. Tenta fazer aquela broba pra nós lá, filho. Bom dia pro Gustinho também, ó. Ó, o Gustinho já chegou. Bom dia, Marcola. Esse título tá errado, não? Mano, por incrível que pareça, beleza? Esse título não tá errado. Descobri ontem. Eu nem sabia. Descobri ontem. Somos o Top 1 Graves Mundial, beleza? Eu confesso que eu também não acreditei não, mano. Eu falei, não acredito. Eu falei, me manda aí, deixa eu conferir. Aí o cara mandou o site lá. Nós tá Top 1 Graves do mundo. Nada a ver, mano. E tô de meia. Tu querendo enfiar a minha língua na garganta de uma mina, só que ela tá com medo de dar uma dentada em mim. Acha que eu deveria tentar ensinar ela a beijar? Uai, Batatão. Eu não acho nada. Mas por que vocês dois têm a perder? Mano, sa brava, filho. Olha lá, o Danirim ensina aí. Eu tô precisando. O Danirim tá na disposição. Tchau, tchau.